Música Música Bem vindos ao canal da madeira Hoje eu estou aqui Numa área de descarte Lá está minha montana E eu quero ver se eu acho algum móvel Para reformar Essa área aqui é só para alagar pasto verde E madeira Alguma coisa Mas as pessoas largam infelizmente muito lixo Então eu vou dar uma volta aqui E ver se eu acho Alguma coisa interessante para reformar Ela é uma área bem grande Então a gente vai dar uma volta aqui E o que a gente achar a gente mostra aí para vocês Da outra vez que eu entrei aqui Eu entrei com o carro Até o meio E aí pegou Um ferro Ele arrebentou O cano do 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 câmbio O cano do Combustível ali Que vai no filtro Amontando ela abaixo Aí fiquei na mão Tive que sair rebocado E aí agora já Malandramente Deixo lá em cima Só se for alguma coisa Muito pesada mesmo Para Para não levar Mas eu estou vendo que tem mais gente Que vem aqui pegar coisa E o pessoal vem recolher Porque tem muita coisa legal aqui Que dá para reformar Então não é só eu que tenho esse vício aí Olha só pessoal Achei essa árvore aqui Não sei que árvore é Mas Já vou me enroscar Nesse toco aqui Ou não Porque eu estou sem espaço Para trabalhar É eu acho que eu vou deixar Mas vou mostrar para vocês aqui Se vocês souberem Vocês colocam aí nos comentários Que árvore que seria essa daqui Apesar que eu não sei Se eu não vou levar esse toco aqui Para fazer alguma coisinha Com essas tábuas Vamos ver Vou levar ela aqui Só porque ela tem Essa alcinha de transporte Porque o meu medo É colocar o carro aqui E aí ele não pegar E eu ficar empenhado Aqui nesse Buraco aqui Que eu acho que é meio perigoso Essa região aqui Pô o pessoal sabe Não larga óleo Esse tipo de coisa Não se larga Coisinha da escola Que alguém largou Deixa eu ver se eu posso Reaproveitar alguma coisa Para a minha marcenaria Ó esse aqui Só se fosse fazer um trabalho Para criança na Páscoa Esse tipo de ferro aqui pessoal Ó Aqui ó Não é da pra ver Já tem Esses arames cravados no chão Que da outra vez Aqui tem outra ó Que me arrebentou O filtro da Montana E não deu pra me subir Bom pessoal Resolvi deixar meu toco lá embaixo Lá ó Naquela área lá Que bah Muito pesado Eu não posso Me arrebentar Então eu vou vir outras vezes aqui Provavelmente vou achar outras coisas Mas eu já vi o armáriozinho ali em cima Só que ele não tem porta Então eu vou dar uma olhada ali E ver se ele vai servir Para Para a gente Esse armáriozinho aqui ó Foi a primeira coisa que eu olhei Uma tampa de É algum carro pequeno Muito pequeno Esse armáriozinho aqui ó Ó Vou fazer a mágica E vou reformar ele Só por causa desse É a traseira tá boa Só por causa desses detalhezinhos aqui ó Esses aqui ó Vamos ver Que mágica eu consigo fazer com ele Achei essa parte aqui ó Num canto Que é daqui ó Vou dar uma olhada Às vezes a gente não acha a outra Pelo menos vai ficar igual Mas também se não ficar Vai ficar legal igual Aqui pessoal Achei uma outra parte Lá em cima Vamos dar mais uma olhadinha Que tá ficando noite Olha aí galera ó Pô pra lixar ó Que beleza ó Só bota lixo aqui Segura nos lados E ó Olha só Achei essa fechadura aqui ó E vou usar as duas maçanetas Pra colocar nele Achei aqui ó Essa tampa Desse armário Que alguém desmontou E jogou fora E eu acho que ela cabe direitinho Na parte de cima dele lá Achei um pezinho cromado Dois Três Ah caiu uma coisinha aqui Quatro Cinco Vou levar E aqui caiu minha Maçaneta E tentar colocar nela Pega aí Desliga Então aí tá Achei aqui as coisinhas ó Vou trocar E vou tentar usar Essa maçaneta aqui Achei os pezinhos Como ele não tem pezinho Vou fazer com esses pezinho aqui Essa daqui ficou Muito Ficou muito curta Mas por causa desse detalhe aqui Eu vou dar um jeito de tentar Ajeitar ela né Encaixar E se não der Eu uso essa daqui ó Talvez até dê pra usar Com esse detalhe cromado aqui Tá bem legal Vamos dar uma olhada em casa Agora vamos ver se a Montana Pega né E uma frase que escutei aqui Das pessoas que estavam aqui Tem muita coisa boa Que os outros não querem Que a gente quer Então é isso daí Canal da Madeira Acompanha aí pra ver o próximo vídeo Sobre a reforma daquele armário ali Vamos ver se vai pegar Ó Primeiro Canal da Madeira Da Lama No pôr do sol Aqui O marceneiro É você